Olá a todos, meu nome é Daniel Lobato, sou professor do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e docente credenciado no programa de pós-graduação, mestrado em Fisioterapia, que ocorre na forma associativa entre a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e a Universidade Federal de Uberlândia. Estou aqui nesse momento para fazer um convite para todos aqueles que tenham interesse em ingressar na carreira acadêmica, seja para auxiliar na formação de novos recursos humanos para a nossa área, seja para contribuir com o resultado de pesquisas do desenvolvimento da prática profissional, a conhecer o nosso programa, os docentes envolvidos, os orientadores e as nossas linhas de pesquisa. Em especial, a minha linha de pesquisa envolve o estudo de análises biomecânicas voltadas ao contexto ortopédico e esportivo. Então, eu deixo mais uma vez o nosso reforço para que você que tenha interesse venha conhecer o nosso programa. Muito obrigado.